Eu sou o Marco Antônio Fera e esse aqui é o meu canal Pretinho Mais Que Básico A nossa cara preta em todo espaço e em todo lugar Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha e comenta Ativa o sininho pra receber todas as nossas notificações Ela é cantora, compositora e intérprete Nasceu na periferia da cidade de São Paulo A mulher que incorporou o violão em músicas clássicas do rap nacional E aos 16 anos de idade já criava suas músicas Feminismo, política e musicalidade São os ingredientes de seu trabalho Uma mulher de fibra, alma e luz Que rompeu com o universo predominantemente masculino do rap nacional Pretinho Mais Que Básico Troca uma ideia com Isalu Isalu, como você se define? Eu me defino como uma artista independente Que nasce a partir das esferas marginais E que traz um som contemporâneo Uma mistura de hit, faço música Eu lancei um álbum recentemente no que é Minha Mossa é Treta Que é um álbum que foi bastante comentado E ganhei alguns prêmios de especialistas A partir do Minha Mossa é Treta Eu considero que as pessoas entendem de fato quem é Isalu Como que você decidiu cantar e por que a sua escolha foi logo o rap? Você não escolhe cantar É a música que te escolhe Desde criança Minha mãe ouvia bastante vinis Ela saia pra trabalhar E aí eu ficava com os vinis E eu ficava muito em casa A gente tinha a possibilidade de ouvir os vinis Então ali eu comecei a ter a percepção da música Minha mãe me encontra com 3 anos de idade Ela me deu uma guitarra E a partir dessa guitarra surgiu uma aproximação também com a música Mas muito inconsciente Lá com uns 14 anos eu conheço o violão Era canhota Como assim? Era a canhota? Eu sou a canhota Deixa assim de dizer Gente, que coisa linda e tal Quero isso pra mim, pra minha vida Eu já sabia que a arte me trazia sensibilidade Porque eu já desenhava O rap porque tinha muito a ver com a minha realidade que eu vivia Eu enxergava no sentido do pé pra rua Como uma mulher que não podia estar usufruindo da rua Eu via muito daquilo que estava sendo retratado O rap era um bom nas rádios Eu não tinha muito acesso, por exemplo, ao MTV, a esses canais Mas a rádio eu tinha muito acesso Então eu tinha o violão que estava comigo E eu escutava muito o rap E eu decorava muito fácil as letras Então automaticamente colocava no violão Passaram-se os anos e isso acabou virando real Dentre todas essas violências sofridas pelas mulheres negras Tem alguma que você julga que é mais urgente ser colocada em debate, em pauta? Na minha opinião, tá? Vou falar assim sobre vivência A audiência é mais a questão de nós sermos ouvidas E de fato se entender que existe uma realidade Que precisa ser enxergada e respeitada A partir do momento que se ouvir essas mulheres E de fato escutá-las E processar isso que está sendo dito Temos a fala Mas será que essa fala está sendo de fato escutada A quem precisa escutar e ouvir? Estamos dialogando, mas talvez dentro das nossas bolhas É claro que isso tem uma relação muito imediata com uma outra mulher negra Uma jovem negra que hoje tem o acesso que antes muitas mulheres não tinham Que ainda não tem, mas antes era muito mais precarizado com o advento da internet, da tecnologia Isso é permitido muito mais Cotas, políticas públicas Cotas, políticas públicas Sobretudo as mulheres negras Mais mulheres negras em posições de destaque Eu trabalhei durante oito anos numa multinacional E em paralelo fazendo arte A partir do momento que eu percebi que nessa multinacional A diversidade que estava sendo trabalhada era a mulher branca Eu entendi que talvez eu demoraria um bocado de tempo Para ocupar os espaços que eu gostaria de estar E foi aí que eu decidi de fato me dedicar à arte A arte é super necessária Ela faz a sociedade de fato parar para pensar e repetir Sobretudo quando é uma arte independente Que não tem responsabilidade com instituição Não tem responsabilidade com marca Não tem responsabilidade com mercado E é uma arte que você produz Sim, sim Eu acredito que eu vou ter muito mais funcionalidade na arte Impulsionando essas mulheres a de fato Parem mais rápido esses espaços O retrocesso é justamente esse fator da não escuta Essa não percepção de que estamos aí Que o momento que o Brasil vem passando É o que os Estados Unidos passaram, por exemplo, em 69 A implementação de políticas de ações afirmativas Olha o quanto a gente está atrasado Perante esses países de primeiro mundo Que essas pessoas que estão no nosso país Que são contrárias a essas medidas de avanços Não só das políticas de ações afirmativas Necessárias para o avanço de uma sociedade justa Essas pessoas que são contrárias São justamente aquelas que usufruem desses países de primeiro mundo Como homens podem ser incorporados nesse debate de gênero? O primeiro momento é assumir a sua responsabilidade Enquanto homem que consumiu a conveniência dessa estrutura Não é possível um diálogo A partir do momento que você não se enxerga Enquanto uma pessoa que faz a manutenção dessa estrutura A partir do momento que você não permite diálogo Significa que existe um problema aí Hoje já para mim não cabe mais conversar com um cara Que fala assim Ah, porque essa sociedade é machista É Temos uma estrutura feita para que seja isso E isso rende capital da lucro Para manutenção da estrutura da lucro Qualquer tipo de opressão Mas não dá para você continuar aceitando essa ideia Perpetuando A partir do momento que o homem assume a sua responsabilidade O seu papel Enquanto um homem que consome dessa estrutura Que produz esse machismo Já é o primeiro passo O segundo é ouvir Eu vejo muitos homens falando E poucos homens ouvindo Que acham que a vivência dele é mais importante do que a vida É a regra E a vivência da mulher é só uma vivência Hoje as mulheres estão muito mais avançadas Sobretudo no rap A gente vem fazendo o nosso próprio corre Certas ferramentas que antes a gente dependia Não estou falando de um processo radical Não que o homem não seja importante É claro, todos nós A gente quer transitar A gente quer trocar Eu entendo que o diálogo é muito efetivo A partir do momento que se quer ouvir A partir de mulheres negras E a partir do retorno que vem de mulheres negras Que eu descubro o feminismo negro Nem tinha ideia do que era isso Para mim o feminismo era algo elitista Para muitas mulheres negras Que são distantes dos centros Que estão nas esferas marginais Entendem o feminismo como algo elitista E por esse motivo às vezes tem uma aversão a essas questões Hoje existe outra fase diz aluno No sentido também de estar entendendo Que é possível não fazer sozinha Mas de uma forma assim Que eu sou a co-criadora do meu processo Eu posso criar a minha própria realidade A partir do momento que eu acredito nela E assim é um recado para todas essas mulheres A gente também quer ganhar muita grana O dinheiro é nosso também E não tem problema nenhum em ganhar dinheiro Não, a gente merece o melhor A gente merece ouro A gente merece diamante A gente merece dinheiro A gente merece abundância A prosperidade A mesa farga Essa é a fase seguinte Sim De todo esse trabalho que está sendo feito Em todas essas discussões Eu acho que estou muito feliz Com esse encontro Essa mulher maravilhosa Quanto tempo para nós nos conhecermos Pois é, pois é Pois é, pois é É uma grande luta aqui de você Conversando De temas que realmente importam Parabéns pelo seu trabalho Parabéns pelo seu canal Mais likes Mais views Mais inscritos Entendeu? Tudo que te dão na sua vida Obrigado Sou uma grande admiradora Obrigado Todas as redes Todos os trabalhos Diz aluno Estão aqui na descrição do vídeo Vai lá Segue o Instagram Veja os clipes Ouça umas músicas Spotify Vai aqui na descrição do vídeo Segue, curte Compartilha Manda para os amigos A história de Isalú Seja mais um exemplo De positividade Para todos nós Homens e mulheres Um grande beijo Beijo E até o próximo vídeo Até mais Obrigado Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Legenda por Sônia Ruberti